Ô Corujita, o lagartixo disse que tinha uma surpresa pra gente, mas eu não tenho nem ideia do que possa ser. Ai, ô menino gato, eu acho que é mais uma maluquice dele, hein? Ai, ai, é verdade. E ele falou que estaria logo ali na frente, naquele estacionamento. Ai, ai, o quê? Olha isso, Corujita! É uma roleta, olha, que maluquice é essa? Meu Deus, o que esse menino tá aprontando? Ai, ai, vem, vamos falar com ele. Ô lagartixo, lagartixo, seu doido, o que é isso aqui? Que maluquice é essa? Oi, pessoal, caramba, finalmente vocês chegaram. Que demora, e o que vocês estavam fazendo? A gente tava tentando achar esse lugar doido aqui, né, Corujita? Isso, nossa, que lugar é esse, ô lagartixo? Que lugar é? É um estacionamento, né? Você não tá enxergando aqui, ô Corujita? Ai, nossa, eu tô enxergando, mas é muito longe. Mas não tem problema, pelo menos vocês chegaram. Olha só, eu tô com uma surpresa bem legal aqui pra vocês, vocês estão vendo? Gostaram da minha roleta? Ah, eu vi, eu vi, mas eu não entendi nada. Que tipo de roleta é essa? Ah, peraí, peraí, será que é roleta de comida? Será que ele vai dar comida pra gente, ô Corujita? Ai, tomara, tomara que seja doce. Vida, tá, tá, então diz. Que roleta é essa? Como que funciona, lagartixo? Bom, é o seguinte, é uma roleta muito legal. E é uma roleta de beijos. O quê? Beijo? Como assim? Mas, peraí, como assim? Explique isso direito, eu não entendi foi nada. Como assim, roleta de beijo? Vai funcionar da seguinte forma. Nesse baú aqui, tem dois arcos e também flechas. Vocês podem pegar e cada um pega o arco de vocês. E vocês vão ter que atirar em uma dessas cores aqui. E a cor que cair, eu vou falar o tipo de beijo que vocês vão ter que dar. Ah, então peraí, os tipos de beijos estão escondidos aqui atrás desses blocos? Exatamente, aqui atrás eu que vi. Mas eu posso ver? Posso espionar? Não, 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 claro que não, né? Senão você vai escolher. Ah, tá, tá bom, tá bom. Então quem começa, eu ou a Corujita? Ah, primeiro as damas, né? Eu acho que a Corujita pode começar. Ah, tá, então vai lá, Corujita. Eu quero só ver se isso vai funcionar, hein? Vai lá, Corujita. Hum, tá bom, peraí, deixa eu ver. Eu posso escolher qualquer cor, né? Larga, ticho. Ah, pode escolher qualquer cor, mas seria mais legal se você sortiasse, né? É verdade, é verdade. Faz assim, ó. Você mira e vai rodando e atira em uma cor. Tá bom, vai. Um, dois, três e... Quem que é que você não sabe usar o arco e flecha, não? Corujita, tem que segurar assim. Você segura, gira e solta. Tá vendo que aí vai a flecha. Sim, eu tô fazendo isso. Então vai, então vai. E agora, já vai. Uou! Cor vermelha, cor vermelha. Vem, a cor da Corujita. Eu acho que ela escolheu, isso é marbelada. Isso não vale, não é Corujita. Na prova, isso tem que sortear. Tá, tá, então vai. Qual é o vermelho? Qual o tipo de peixe? Gente, o vermelho aqui é bem legal. É bem já em cima da árvore, isso. Em cima da... Como é que eu vou subir em cima da árvore? Eu não tenho asas. E o que é que tem a ver? Você nunca subiu em cima da árvore quando você era criança pra pegar uma goiaba? Ah, não. Só pra pegar manga. É a mesma coisa. Olha aqui o tanto de árvore que tem aqui nessa floresta. Vem, vem pra cá. Fica aqui nesse bloco. Isso, muito bem. Tá bom, então vamos lá, viu? Vamos lá. Pronto, pronto. Chega, chega. Já valeu, valeu, ô lagartinho? Não sei se valeu. É, valeu, que valeu. Foi se mandado. Já valeu, já valeu. Próximo, próximo. Tá, vamos lá. Próximo eu. Mas o juiz sou eu, seus folgados. Mas tá bom, esse valeu, esse valeu. Valeu, ai, ai. Tá bom, tá bom. Próximo eu e próximo eu. Lá vai. Então, lá vai. 3, 2, 1 e... Acho que foi no rosa, né? Será que foi no rosa? Foi, porque foi ele mais pro lado do rosa do que o vermelho. O vermelho já foi no vale, então foi o rosa. Então tá bom aqui, vamos ver o rosa. O rosa é... Beijo embaixo da água. Caramba, bolinha. O que é? Embaixo da água, como assim? Que maluque... Como é que a gente vai fazer isso, lagarticho? Eu não sei. Será que não tem alguma banheira aqui, não? Alguma coisa assim, um rio? Ai, tá. Deixa eu ver aqui pra esse lado aqui da piscina. Olha, olha, olha. Aqui, ó. Perto das árvores, ó. Tem uma piscina. Vem, Corujita. Ai, isso aqui eu acho que a gente vai ter... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, é a piscina do hotel. Olha isso. É uma piscina gigante. Ai, então vamos logo, né? Ai, ai, tá, tá. O lagarticho, fica aqui de olho. Fica de olho aqui pra ver se ninguém vai vir aqui pegar a gente, viu? Fica de olho. Não, pode ficar tranquilo. Vai, então vai. Tá, tá, tá. Então vamos logo, vamos logo, Corujita. Vai. Ai, essa água tá gelada. Ai, vai logo, Corujita. Pronto, pronto. Eu já tô sem A, pronto. Ai, já vou sair pra frio. Pronto, lagarticho. Ai, vai logo. Nossa, tô todo molhado agora. Ai, ai, pronto. Bom, bom. Pelo menos vocês completaram esse. Esse valeu, eu sei por cento. Ai, ai, tá. Tá bom. Agora é a vez da Corujita, né? Tá, vai, Corujita. Sua vez de novo. Corujita, tá indo pra onde? Tô indo aí. Calma, ô. Tá, então vai, então vai. Não vale o vermelho nem o rosa. Então vai, Corujita. Tá, peraí, deixa eu ver. Deixa eu escolher. Deixa eu escolher. Vai, um, dois, três e já vai. Verde. Verde, a minha cor. Que legal, isso deve ser o mais legal que tem. Então vai. O verde é beijar deitado. Deitado? Como é que vai beijar deitado? Calma, é que eu vou deitar. Só deitar eu no chão e beijar pronto. Tá bom, tá bom. Então, tá. Já te deu um soninho mesmo. Deixa eu deitar aqui. Isso, isso. É, 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 é o menino catu. É o menino catu. Vamos, menino catu. Ai, 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 o que foi? Eu tô dormindo, seus donos, não era pra deitar? E dormindo o que? É beijar deitado e eu dormi deitar. Que isso? Vamos. Ai, ai, tá, tá bom, tá bom. Vai lá. Um, pronto, pronto. Agora sim. Ai, 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 agora me deixa dormir, viu? Ai, já chega. Ai, 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 ai. Tá bom, eu te acordei, tá? Então é minha vez agora, viu? Minha vez. É a sua vez. Falta o laranja, o amarelo e o azul. Então vai, então vai. Lá vai, girando, girando. Uou! Laranja, vem o laranja. Tá bom, então vai. Vamos ver, vamos ver o que tem. O laranja é beijar no carro. Ah, no carro? Carro? Que carro? Não tem carro nenhum passando aqui. Olha, tem um carro aqui, ó. Vai, e aí, tá bom, tá bom. Então vai, vai ser desse carro, viu? Nossa, mas de quem será que é esse carro? Será que a gente pode entrar? Ai, caramba. Ah, se não puder, pelo menos eu consigo entrar. Não vai entrar aí, tá? Ai, ai, tá bom. Então vamos, corujita. Vamos logo fazer o desafio. Vai. Pronto, pronto. Valeu, lagartixo. Valeu, valeu, valeu. Pronto, então vamos, viu? Ai, ai, caramba, viu? A gente nem sabe de quem é esse carro. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não pode dirigir, não, ô, corujita. Ai, foi sem querer, nossa. Agora é a minha vez, né? Sua vez, corujita. Falta o amarelo e o azul. É, só falta duas cores. Então, vamos lá, vamos lá. Amarelo e azul. E vai no... Azul. Azul. Boa, boa. Tá minha com agora, hein? Agora tem que ser o meu preferido. Então vai, lagartixo. Hum, tá. Eu vou lá ver o azul. O que que ele tá falando? O azul aqui é beijar pulando. Isso é muito fácil. É só ficar pulando assim e já. Vai, 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 vai. Pronto, concluído. Esse foi muito fácil, hein? Não gostei. Ai, ai, tá bom. E agora o último, que é o amarelo. E agora eu vou fazer ele assim, dando super efeito. E o... Uou! Ah, cara, você é bom de flecha, menino gato. Vamos ver o que fala o último. E claro, e agora vai o último, hein, corujita. Vai, lagartixo. O último diz, beijar o feio do menino gato rodando. Hã? Como assim, feio do menino gato? Aqui não tá escrito isso, não. Deixa eu ver se tá escrito. Eu juro que tá falando desse jeito. Quem é que eu vou te pegar? Vem aqui, lagartixo. Não tá falando isso, não. Vem aqui, lagartixo. Vem aqui que eu vou te pegar. É brincadeira, brincadeira. Tá bom, tá bom. Como é, rodando? Isso, rodando. Como é que ele vem, beijar rodando? Pronto, já fizemos. Mas pera, eu nem fiz isso. Não, não, não. O menino gato não rodou. Ai, ai, ai. Tá, então vamos lá. Então vai. Então, rodando. 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 Eu tô ficando zonso. Mas tem que rodar e beijar. Ai, caramba. Nossa, eu caí. Nossa. Valeu, viu? Valeu. Eu tô todo zonso aqui. Ai, caramba. Levanta, menina gato. Pronto, pronto. Valeu, lagartixo. Ah, valeu, valeu, valeu. E aí, pronto. Acho que concluímos. Essa foi a roleta do beijo dos PJ Masks. icktibusxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxqxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx